E hoje eu trago um perfume da casa primacial, inspirado em um dos perfumes mais hypados do momento, que é Savage Elixir. Então eu trago pra vocês o perfume da linha Elmo, o M467, inspirado em Dior Savage Elixir, ou Elixir, aí tanto faz, né? Aí você que sabe. Então se você quiser saber tudo o que eu achei a respeito desse perfume da casa primacial, fica até o final do vídeo e vamos lá. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é João Antônio e você está no canal João Antônio Perfumes. Sejam bem-vindos a este canal. A casa é sua e eu fico muito feliz de você estar aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te pedir pra você me dar essa oportunidade de te ensinar a comprar fragrâncias, de te ensinar a mudar o seu estilo de perfumes, você conhecer fragrâncias novas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Aqui eu tenho certeza que vai ter um vídeo pra você, vai ter um vídeo que vai ter um perfume que você gosta. E o meu intuito aqui é te ajudar a escolher o seu perfume correto, o perfume que você vai ser, o perfume da sua vida e o perfume que você vai usar por muito tempo. Então esse é o meu desafio, te ajudar a cheirar bem. Então eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, assim você me ajuda muito nesse trabalho. Então vamos lá, sem demoras, vamos falar do Elmo 467. Perfume da linha Elmo, que é a linha de perfumes da Primacial, que são perfumes inspirados, na sua maioria eles são perfumes inspirados. E esse perfume aqui, ele é inspirado no Savage Elixir, vou borrifar aqui na fita olfativa, ok? Não é um borrifador lá, essas coisas, mas é um borrifador que funciona ok, ok? Vamos lá, vamos sentir essa fragrância, todo mundo junto? Uou! Pedrada, hein? Isso aqui é pauleira, pedrada. O que que ocorre? Quando eu borrifo essa fragrância aqui a primeira vez, e de fato, esse perfume aqui é um perfume que segue a tendência de perfumes amadeirados, orientais, vamos dizer assim, hein? Especiados, orientais, especiado, amadeirado. Quando eu borrifo essa fragrância, eu sinto a mesma coisa que eu senti quando eu borrifei o Dior Sauvage Elixir. Um soco de especiarias, e aqui grita notas de canela, pimenta, algo que me remete a isso. Nem é listado na pirâmide olfativa da fragrância, a nota de pimenta. Mas eu sinto aqui muita noz moscada, canela, pimenta, especiarias mais quentes, especiarias que deixam esse perfume aquecido desde a saída. Vamos falar... Vamos falar a respeito das notas. Nas notas de topo, nós temos aqui bergamota, lavanda e gengibre. Olha, eu vou falar pra vocês. Aqui a nota de bergamota, ela é muito, mas muito suave. Ela é uma bergamota que eu acho que ela dura 5 segundos. Porque esse perfume, ele já abre pesado, ele já abre quente, ele já abre mostrando o que ele veio. E essa sensação aqui é a mesma sensação que eu tive quando eu borrifei o Dior Sauvage Elixir a primeira vez. Eu fiquei assustado com o tanto de especiarias. Nas notas de fundo, nós temos patchouli, canela e noz moscada. Noz moscada. Noz moscada não existe, né? Ou seja, aqui, o que nós temos? Não se enganem com as notas de topo. Nós temos bergamota, lavanda e gengibre, que são 3 notas leves. Essas notas, elas não aparecem com tanta evidência. Aqui nós já temos o patchouli, canela e o noz moscada. Nós já temos notas mais pesadas. E a lavanda, que faz... Eu trocaria. Eu diria que a lavanda aqui é uma nota de coração. E essas notas de topo, elas... É como se estivessem invertidas, né? É como se nós já tivéssemos notas pesadas, exatamente no topo. Isso é fantástico. Por quê? Porque é um perfume que já abre dizendo ao que ele vê. Ele já abre um perfume pesado pra quem gosta de perfume ou de school pesado amadeirado. É isso que ele é. Ele já abre desse jeito. Ele já abre falando pra vocês assim, ó. Vou dar porrada. Eu vim pra dar porrada. E é isso que ele faz. A nota de lavanda aqui, ela é fundamental. Porque é exatamente a nota que vai equilibrar esse perfume. Trazendo um aspecto limpo. O levemente barbershop, levemente anos 90, anos 80, aquela coisa bem limpa, mas que é muito gostosa, que é muito legal, que você se sente perfumado. Ok? No fundo, nós temos caramelo, sândalo, âmbaro e vetiver. Olha, aqui eu confesso que essa nota de caramelo não é uma nota que eu vi que apareceu pra mim. E aqui eu tirei todas essas informações aqui do próprio site da Primacial, ok? Porque esse perfume aqui, eu vou falar pra vocês que ele tem algumas diferenças do Dior Sauvage Elixir, ok? É um perfume inspirado no Dior Sauvage Elixir. De fato, não tem nem como. Se você sentiu um, você vai sentindo o outro. A referência é óbvia. Só que esse daqui, ele segue um pouco uma tendência própria, vamos dizer assim. Ele segue um pouco o caminho próprio dele. Todos os perfumes da Primacial que eu já senti inspirados, eles são... É como se fosse o seguinte, é como se o Dior Sauvage Elixir, de fato, tivesse sido feito como exemplo pra criação desse perfume aqui. Mas ele tem vida própria, é como se fosse isso. O perfume, ele consegue ter vida própria. Então, nas notas de fundo, eu diria que essa nota de lavanda, ela ainda fica no perfume durante bastante tempo. Nós temos aqui uma nota de vetiver, que ela é bastante evidente, porque ela dá um toque terroso, ela dá um toque levemente esfumaçado, junto do âmbar, que traz um dulçor de leve, pra fragrância ficar um pouco mais equilibrada. Mas eu confesso pra vocês que essa fragrância aqui é uma fragrância sem doce, viu? Não tem dulçor aqui, não. É uma fragrância pra quem gosta de perfume amadeirado, raiz, beleza? Então, eu quero falar pra vocês agora a respeito das ocasiões que esse perfume aqui pode ser usado. Bem, esse perfume aqui, ele tem a sua dose de desafio, ok? Primeiramente, eu gostaria de falar isso. Esse perfume, ele tem a sua dose de desafio. Não é um perfume tão fácil, ele é um perfume bem especiado, você precisa gostar de perfume temperado, perfume que tem especiarias, perfume temperado. Você precisa gostar dessa vibe de perfume. E outra observação é que esse perfume, ele tem um pezinho ali, na perfumaria clássica, old school. Esse nome Elixir, ele não traz do sor pra fragrância. É um perfume mais quente, assim, de... mais pesado do que os outros... do que os outros Savage, né? Vamos dizer assim. Ainda que esse daqui tenha a sua vida própria, ele também segue essa vibe aqui de peso. Então, as ocasiões pra esse perfume aqui, são ocasiões noturnas, ele não é um perfume tão fresco. É um perfume que eu acredito, assim, que se você for um cara mais velho, você vai conseguir usar ele pra encontros românticos. Com certeza, eu não vejo esse perfume aqui com doses pra adolescente ou jovens. Você tem que ser um cara de 30 pra cima, que eu acho que vai ficar o uso ideal dessa fragrância. É um perfume que pode ser o seu perfume assinatura? Olha, depende. Eu não arriscaria tanto. Eu acho que pra perfume assinatura, você deveria usar um perfume mais leve. Mas aí fica ao seu critério. Se você achar que você deve usar esse daqui como perfume assinatura, fica à vontade, meu amigo. Afinal de contas, você usa o que você quiser, ok? Mas é um perfume mais formal. É um perfume mais adulto. Um perfume mais formal. E eu acho que ele requer vértices mais formais. E eu acho que ele cai muito bem. Nesse momento aqui, agora da fragrância, essa nota de lavanda, ela já deu uma acalmada nas especiarias. E esse perfume, ele começa a trazer um aspecto mais limpo. Cara, e é fantástico, é fantástico. É a mesma sensação que eu tive no Dior Sauvage Elixir. A nota de lavanda, quando ela aparece, ela parece que ela harmoniza tudo. E o perfume fica aquele perfume barbershop, amadeirado. Muito legal. Então é a mesma sensação que eu tenho aqui. Porém, no perfume Dior Sauvage, você sente que o perfume é mais polido. As notas são mais, melhor encaixadas. Porque é um perfume de fato caro. Tá custando aí na faixa de 700 a 800 reais. A nota de lavanda usada no Dior Sauvage Elixir é uma lavanda maravilhosa. As especiarias, elas são controladas. Fazendo com que o perfume tenha essa vibe meio oriental, amadeirada. Que traz esse aspecto de mistério. É um perfume carregado em mistério. E isso é fato. Não tem como a gente se desvencilhar disso. É um perfume com uma carga misteriosa muito grande. Ok? Agora eu gostaria de falar a respeito da performance desse perfume. Vamos lá? Bem, a performance dessa fragrância é uma performance muito satisfatória. Teve uma fixação na minha pele de 9 a 10 horas. Praticamente todos os perfumes da Primarcial que eu conheci até hoje, todos tiveram fixação relevante na minha pele. Ok? Então é uma performance legal, fixa bem na pele de 9 a 10 horas. Só que ele tem um lance que é o seguinte. Ele começa muito potente, muito potente e do nada ele faz isso aqui. Ele cai de uma vez, depois de algumas horas ele fica bem intimista. Mas você consegue sentir. É um perfume marcante, é um perfume que não passa despercebido. A projeção, eu coloquei aqui uma projeção de 2 horas, 2 horas e meia. Moderada. Chegando, encostando ali na alta. Mas ainda não chega. Tá chegando, mas não chegou. Como se fosse isso, né? Mas de fato é um perfume que não passa despercebido de nenhuma maneira. Lembrando que a Primarcial, ela é parceira do canal. E nós temos cupom de desconto. Cupom de 5% de desconto que vai te ajudar a estar adquirindo essa fragrância. E com certeza você que é inscrito no meu canal. Se você quiser comprar essa fragrância. Se você comprar usando o meu cupom. Com certeza você ajuda o canal. Você fortalece a parceria. Então eu preciso da ajuda de vocês, ok? Cada parceria do canal é muito importante. Eu prezo muito por cada uma delas. Afinal, elas me ajudam. Então eu também gostaria de que o canal ajudasse também as parcerias. Então se você quiser adquirir essa fragrância. O ELMO467. Adquira. Use o cupom JOÃO5. JOÃO5. Tá na descrição desse vídeo. E eu vou estar deixando aqui no vídeo também. Pra você estar usando. E aí? Vocês concordam com a minha resenha dessa fragrância? O que vocês acham? Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer esse perfume? Então vamos conversar. Deixe aí nos comentários a sua opinião a respeito disso. Que a gente vai conversando melhor. Ok? Então essa foi a resenha do ELMO467. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.